E olha pessoal, hoje o SBTinterior.com completa seis anos de muita informação para você. É um portal que leva as notícias da região para o mundo e traz as notícias nacionais e internacionais para quem é aqui do interior. A partir de agora você confere uma série de três reportagens especiais mostrando como a notícia nos move todos os dias. Esta é sua última chance. Depois disso não tem volta. Se tomar a pílula azul, deende. Você volta para casa, acorda na sua cama e acredita no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, você fica no País das Maravilhas e a gente te mostra até onde vai a toca do coelho. Mas lembre-se, eu só ofereço a verdade. Nada mais. Quem não se lembra do filme Matrix, lançado em 1999, influenciou várias coisas, além de uma geração. Desde técnicas de cinema, cultura pop e outras coisas. Pois é. E tem um assunto que veio à tona desde aquela época e que ganhou força nos últimos tempos. Estaremos nós vivenciando o início de uma nova realidade tecnológica? Segundo os especialistas, sim. E um dos argumentos mais populares é de que a humanidade está a caminho da hipótese da simulação. Que diz que será quando a humanidade tiver acesso a um nível tão avançado de tecnologia, a ponto de criar universos paralelos, portais dimensionais, portais, por exemplo, como o TORI, presente na tradicional e milenar cultura japonesa. O TORI é um portal que marca o mundo da qual vivemos e o mundo celestial, o sagrado ou o mundo desconhecido. Em linguagem tecnológica, seriam portais simulados, como em videogames, onde os jogadores teriam inteligência artificial com consciência. Mas isso é o futuro. Hoje, vivemos uma realidade bem mais acessível. É só entrar. Com o avanço da tecnologia no campo da informação, as modalidades jornalísticas acompanharam as mudanças e adotaram novas configurações. Você já deve ter percebido. Consumimos notícias de um jeito totalmente diferente de como fazíamos. É como se, literalmente, tivéssemos atravessado o portal e, do lado de cá, a experiência é completamente nova. Nós vínhamos já crescendo na prograde da programação da TV e, naquele momento, a gente, digamos que tinha mais vontade e conteúdo para explorar novos meios de distribuição desse conteúdo. Foi aí que surge, então, e também, quando se identifica que a inexistência de um portal como o que a gente idealizou, em 2016, na região, quando, então, a oportunidade, com essa necessidade, de expandir nossos canais de comunicação, que a gente cria e lança o SBTinterior.com. O portal SBTinterior.com entrou no ar no dia 5 de maio de 2016. Naquela época, a ideia inicial era criar um portal de notícias regional, apostando na força da região. Um ano depois, o portal já começava a mudar e cumprir a vocação de abraçar o mundo. De um local de armazenamento e divulgação dos materiais produzidos pela emissora SBT no interior, passou a trazer também notícias do Estado, do país e do mundo. O portal traz assuntos de todo tipo de conteúdo do mundo, de esportes, de variedades, de política, economia, eleições, polícia. Ele é realmente um produtor de conteúdo jornalístico para as pessoas ficarem bem informadas. Em 2020, uma nova mudança. Desta vez, algo que trouxe uma percepção que aguçaria os sentidos dos seus leitores. O portal, que antes era pensado para computador de mesa e notebook, foi transformado em First Mobile, uma tecnologia que prioriza o acesso pelo smartphone. Na prática, o acesso ao portal se tornou mais leve e rápido. A ideia é que você, ao digitar o endereço no celular, ele já carrega automaticamente. Você não fica esperando, independentemente da sua conexão. Então, isso também já ajuda, né? A pessoa que quer essa instantaneidade, ela não tem tempo. Quando que a pessoa acessa? Quando ela está ali, talvez, esperando o atendimento numa fila. Quando ela está, talvez, no ônibus fazendo o transporte. Quando ela está na fila do supermercado esperando a vez dela. Então, essa agilidade tem que ter. Não só tecnologicamente falando, mas também de conteúdo. No ano passado, em 2021, outra avalanche de mudança. A novidade mais recente, a chegada da editoria de esportes e o lead infinito. Uma lista com todas as notícias publicadas, da mais nova para a mais antiga, ao alcance de um clique e da vontade de consumir conteúdo de cada leitor. Importar um produto que ele não acaba, ele é um mutante. Ele foi criado de um jeito e ele vai sofrendo mutações, todas no bom sentido, melhorando. É questão de velocidade, questão de padrão de notícia, de conteúdo para o smartphone, que hoje é o nosso carro-chefe. Ele é uma criação que não acaba. Então, eu não me vejo um dia falando, o portal acabou, o portal é isso. O portal vai continuar sempre melhorando, mudando lados, mudando formatos. A ideia é sempre essa. Nesta trajetória de seis anos, o portal conquistou público, credibilidade e números invejáveis. O portal se tornou muito maior, conquistou o design clean e acumula 50 milhões de visualizações, 12 mil textos publicados e visualizados em mais de 15 países. É o portal que muda e se adapta, toda vez que você o acessa. O que a gente quer trazer para a nossa região é um portal com a marca, com a força da marca SBT, SBT Interior, com toda a nossa história de 30 anos no interior com a televisão, transferir esse legado, essa relevância da marca para o portal e oferecer conteúdo relevante, importante, mas não apenas regional. Muito legal, viu, pessoal? No episódio de amanhã, a gente te mostra os assuntos que bombaram no SBT Interior.com e que deixaram o Brasil com os holofotes virados aqui para a região. Está imperdível. Está imperdível. Está imperdível. Está imperdível. Está imperdível. Obrigado.